Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last hit. Bom galera, vamos começar então, se preparar né tropa, pra poder jogar o modo 4x4 né galera. Ele tá em manutenção, mas já vai voltar hoje se eu não me engano. Eu tô aqui na minha fundação né galera, a base de operações. E eu tô, vou começar a farmar aqui agora né galera, começar a fazer as coisas aqui. Vou jogar naquele do servidor do Silvio, lá também é tropa, na fundação dele. E bom galera, aqui eu joguei acho que uma vez só pra gravar um vídeo pra vocês. E eu tava jogando sempre na outra fundação que é da conta principal tá tropa. Uai galera, tem uns bichos aqui dentro da água, e agora? Tá vindo lá fazer o Avenger? Só que tem esses trecos aqui ó, que fica matando, só tem... Bom, só tô vendo esse né. Agora ferrou hein tropa, será que ele vai atrás de mim? Vamos ver. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, aí ele vem atrás, a filha da mãe. Ele tá quase morrendo. Será que aquele dia tava bugado então, porque ele demorou tanto pra morrer? E agora morreu tão facinho? Bom, demorando não é importante, a gente morreu né tropa. Olha o jeito que fica bugado tropa. Isso aqui ele vai arrumar em breve viu galera. Bom não se aproveitar não viu, vai arrumar em breve. Lembra galera, dá pra você ficar nadando também viu. Nadando não, mergulhando né tropa. Aí você fica com a máscara lá dentro do rio, só esperando os Platinops passar né. Bom, enchei a vida aqui antes de lá no Avenger galera, no... No Vingador, porque você chega ali perto, é um teco que ele te der, um tiro de nada e já te mata. Tem um zumbi também que você tem que matar, porque eles vêm atrás né galera. E aqui na fundação, o zumbi ele vem, ele vem atrás só que de mais longe né tropa. De longe ele já começa a te perseguir né. Aqui galera, um novo mug aqui ó, bem aqui ó. Ó, ele começou a atirar, beleza. Pronto, aí ó, bugou. Aí fica atirando na terra tropa, tá vendo? Ó o putz que eu falei, tá vendo? Se tivesse matado antes, tinha ganhado mais né. Mas... Apregui-sit né bem, a pregui-sit já atacou o Alpha hoje tropa. Aqui galera ó, aí ó. Você espera aí só o descateando no morro, aí você fica caçando ele aqui na mira ó. Dá um tiro, dá outro e pros lados. Ó, na hora que você achar ele, aí você marca mais ou menos pelo capim ali galera. Você marca mais ou menos onde ele tá tá. Aqui ó, ele tá aqui ó. Pronto. Não é só você ficar atirando na cabeça dele, vai dar certinho na cabeça tropa ó, tá vendo? A gente tá no 72 ó. Isso de QBZ né bem, você vem aqui com AKM galera. Você vem com 300 bases e faz ele rapidinho. Duas pessoas então? Meu Deus do céu. Sem falar que ele vai ficar focado em você aqui, o outro pode ir lá no facão né galera, de matar ele também. Um bug, aí ó, já matei. Tirei muito fácil tropa, meu Deus do céu. Beleza. Morre, bicharada, morre. Tome, tome. Lembra? A primeira vez galera, na conta principal, quando eu jogava no iPhone ainda. Ó, veio até motoca. Nossa senhora, agora sim bem. Ó, C4. O que é isso aqui? Perneira, sei lá o que que é isso. Vem duas formas, vamos ver o que que é. Cadê as formas? Vamos ver as formas aqui tropa. Munição explosiva e munição de metralhadora do o que? Bom, munição de metralhadora. Bom, mas essa motoca aí já salvou né tropa. Nossa senhora. Essa motoca vai ajudar muito galera, na hora de fazer cartão. Além de fazer cartão, eu vou fazer cartão agora. Eu tô começando do zero galera, essa fundação aqui na verdade. Porque eu joguei nela aqui uma vez só né. Fiz eu acho que duas missãozinhas só. Só cheguei, o máximo que eu fiz foi colocar os baús aqui. Colocar essas mesas aqui dentro ó. Mas não cheguei a jogar aqui na fundação né. Aqui tropa, coloquei pra vender a C4 e uma dinamite. Vamos ver o que que a gente vai conseguir ali né. Vamos ver quanto tempo a gente demora pra vender. Bom, agora vamos começar a farmar a rua aqui. Eu vou aqui na trade zone rapidinho. Pra ver o que que tem pra comprar ali né. E aproveitava também fazer o cartão verde né tropa. Eu acho que ali é o cartão verde e azul né, se não me engano. Vou lá conferir igual, tô levando o cartão roxo. O azul eu não tenho ainda. Olha, cadê a arma galera? Tinha uma caixa dessa aqui que você trocava. Por, se não me engano, 1k de peça. Você trocava por uma arma. Agora sumiu. Ah, tem mais duas aqui ó. Ué, esquecemente. Ah, aqui ó, QBZ. Não, mas não é por peça. Ó, tem capacete pra vender aqui ó. Daquele do Avenger. Caraca, que legal tropa. Ó, mas não entendi não. Tinha uma caixa aqui, galera. Você trocava né, você comprava. Aí era aleatório. Uma M4, uma QBZ, uma AKM. E eu sempre pegava M4. Era muito legal. Agora depois da atualização, deve ter mudado alguma coisa aí né. Mas enfim, vamos lá bem. Olha, essas coisas aqui ó. Pra quem nunca jogou na fundação tropa. Guarda tudo isso daqui tá. Só não guarda esse negócio de peixes aí. Você não precisa guardar não. Só se você quiser pescar, fazer esse tipo de coisa né. É, dar ração pra tudo. Mas é, pega tudo galera. Essas sementes de abóbora. É, abóbora, batatinha. E não fica comendo elas não viu Platinovus. Eu sei que você tá com fome, seu morde fome. Platin. Já matou a fome hoje Platinovus. Barriga de bogó. Platina e Spokabush. É o barriga de lobó né Platinovus. Vive com fome Platina. Tome. Tome. Corre igual bosta. É, aqui é a sala verde e azul mesmo galera. Achei que tinha atualizado, tinha mudado. Ia mudar pra azul e roxo né. Ou pelo menos verde e roxo, sei lá. Mas não mudou nada né. É, eu só não pego os negócios de peixe galera. Que é da atualização nova né. Quando vem alguma coisa muito nova pro jogo assim galera. Recente. Você não precisa se preocupar aqui na... Geralmente. Por exemplo... Cadê o luxo da sala verde meu Deus do céu? Não tem nada aqui dentro. Poxa. Aí eu fiquei bugado ainda. Meu Deus do céu. Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu morri na porta troca. A porta me prensou. Bom agora eu vou lá na... Acho que eu vou nesse supermercado aqui troca. Ver se pega mais coisa. Vamos poder fazer as missãozinhas rapidinho. Nessas caixas que é bom se pegar tudo ó. Tem uma ideia que dá 30 munição de SMG troca. Daquela perfurante né. Explosivo. Não sei. Vai fazer a missãozinha aqui rapidinho. E aí conforme você vai farmando as coisas. Você vai fazendo a missão. Então você atualiza ali né. A minha meta é pegar uma bazuca né troca. Pra quem joga solo. Tem que ter bazuca troca. E aí eu quero aprender ela né. Pegar a fórmula dela. E naquele modo lá galera. Aparentemente você destruir o gabinete. É uma hora de servidor. Porém se você destruir o gabinete em qualquer horário. Destruir o gabinete inimigo. O servidor simplesmente acaba tá troca. E aí você ganha. É assim que funciona. Então eu preciso urgentemente de uma bazuca troca. Pra poder jogar aquele modo né. Porque jogar solo versus squad galera. Não é nada fácil no servidor de uma hora ali. Que é só destruir o gabinete né troca. E lembrando que. Lá você quebra uma caixa. E você acha 5, 6, 7, 4 né galera. Vamos matar esses boosts logo aqui. O certo é matar eles primeiro galera. Esses boosts que de longe eles vêm atrás. Esse jogo cheio de bug ainda por cima. Eles acabam te matando. Isso tem que voltar lá na base. E é longe né Ben. Não é nem um pouquinho perto né troca. Bom mas agora tem uma motoca também né Ben. Eu tava formando um rumo a mais aqui na verdade galera. É pra pegar engrenagem. Pra poder fazer meu carro. E agora tem a minha motoquinha. Não vai precisar fazer meu carro mais né troca. O problema é que essa motoquinha aí galera. O Alpha ele é piloto profissional né Ben. E aí a gente vai daqui ali na. Na frente da base. E ela já tá pegando fogo né troca. Bom eu cheguei aqui na. É Bill o nome desse negócio aqui né. É como se fosse um lugar da Bill né galera. No servidor oficial. Aqui dentro tem bastante desses negocinho aqui galera ó. Tem muito disso aqui ó. Caixa de provisões eu acho né que fala. Deixa eu ver o nome dele. É a caixa de provisões. Ó esse aqui. Ah achei que ia ter um steel aqui dentro. Nossa tá cheio desse aqui ó. Beleza peguei tudo. Galera lembrando pra quem não for inscrito no canal. Já se inscreve bem. Deixa o seu like. E compartilha o vídeo com seus amigos. Pra gente nós. O canal de live também pra gente nós. Pra quem não for inscrito em canal de live. Galera vou deixar o link na descrição do vídeo aqui tá bom. Canal de lives bem. Play Alpha lives o nome do canal. Tropa já estamos chegando a quase 3k de inscrito lá galera. Eu quero agradecer a cada um de vocês. E o carinho de vocês tá bom. Rapidamente já vamos chegar aos 3k lá. Daqui a pouco já estamos nos 5k. E aqui já vai chegar nos 50k. Em breve né galera. Então já se inscreve no canal bem. E deixa o seu like. E não esquece de comentar no vídeo tropa. Que eu vou curtir o seu vídeo. Vou deixar o coraçãozinho lá. E vou responder com o maior carinho do mundo tá bom. Nossa senhora. O ataque zumbi agora. Sabe aqui o Alpha não tá com coronavírus. Não precisa aplicar essa injeção nizinha não. Mas se for aplicar a injeção né. Que não seja no braço. Eu quero a injeção na bunda. Aqui. A injeçãozinha. Esperando dar o horário né galera. Pra poder jogar o modo 4x4. Eu tenho o luxo da outra base. Da fundação da outra conta lá né galera. Eu vou trazer pra fundação né. Eu vou usar aquele luxo. Até que eu consigo luxo nessa fundação aqui. Dessa conta né. Na outra conta eu não quero jogar mais galera. O iPhone vem fechando. Então fica muito complicado jogar. Muito complicado mesmo. Eu tava até pensando em gravar um vídeo né. Relembrar. Gravar um vídeo. Tentar gravar um vídeo né galera. Com a outra conta. Mas. Você entra no jogo ali. Já sai. Não adianta galera. Não tem como gravar a vida com a outra conta. No iPhone né. E tem muita gente também galera. Muita gente mesmo reclamando né. Que não tá conseguindo mais entrar no jogo. Depois dessa atualização aí né tropa. Mas também foi uma mega atualização aí. Que ficou o jogo quase 10 gigas de jogo né galera. Um jogo muito pesado tropa. Muito pesado mesmo. Beleza. Nossa linha roxa. Só tem umas caixinhas velho aqui ó. Cruzes. Perneira. Fama. Meu. Deu nem pra ver uma arma boa. Poxa. Podia vir uma outra que ele desenhou uma M4. Vim fazer o tanque. Carambolas viu. Palmoção perfurante. Ixi meu Deus do céu. Acabou a resistência. Ah não. Ah mas eu nem demorei. Poxa vida. Ah galera. E agora ferrou hein. Eu acho que na fundação. Nossa ainda tô sem a máscara. Não sem máscara não. Tô de máscara. Ô joguinho viu. Mas eu não sabia que na fundação. É. Mesmo com máscara você perdi galera. Você tomava a radiação. Mas se eu tô de máscara. Não entendi essa não. Não. Não entendi. Acho que minha máscara tá bugada. Meu galera. Eu vou tentar atualizar aqui a máscara rapidinho. Pra ver se eu consigo o cartão roxo. Vai vai vai. Vamos ficar atualizando aqui galera. Tem bastante peça. Dá pra atualizar aqui. Vai. Cadê o cartão roxo. Cartão roxo. Vamos. Nada. Essa missãozinha eu vou fazer rapidinho. Bom galera. Deu limite tropa. Infelizmente deu limite. O cartão azul apareceu. Mas o cartão roxo não apareceu né tropa. Infelizmente perdi meu loot. Eu não sei se na fundação aqui some o loot né galera. Amanhã eu vou fazer de novo. Daqui 24 horas. Só que vai se liberar pra mim fazer de novo. Consegui 20 cuponzinhos. Mas é isso aí né bem. Bom galera. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau.